Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou de Santa Cruz, lembra que eu participo de um grupo Swordplay faz uns dois ou três anos por aí, tipo, já conheço pessoas que praticam fazem cinco, sete anos, então eu sou mais ou menos uma pessoa nova em comparação dessas pessoas, só que tem outras que estão começando agora, que eu até estou ajudando, que me consideram um ancião nesse esporte. Eu considero que é mais uma mistura de cultura com esporte, porque você consegue vivenciar mais ou menos como eram as batalhas naquela época, você consegue sentir isso na pele, e ao mesmo tempo você também pesquisa quantas batalhas, você pesquisa mais ou menos os tipos de combate, como é que você combate com aquela seta arma, com aquela outra arma, porque facilita na hora esportiva, facilita. Na hora da cultura você estuda.